Poliposition provisória, média de 200 km por hora. Falando desse jeito, parece que Ayrton Senna sempre esteve no comando de tudo. Mas pelo menos numa volta não foi bem assim não. E o que é pior, ele não sabe o risco que correu. Ayrton Senna da Silva, 34 anos, tricampeão do mundo. Um homem que nas pistas já viu de tudo, ou quase tudo. Hoje, Senna rodou em Interlagos como passageiro. E adivinha quem estava dirigindo? Justamente por isso, todo mundo tem cinto aí atrás. Porque afinal de contas é o Dr. Ernesto que vai pilotar, né? Bom, já começa. Você com uma largada dessa, você fica para a última. Começa por aí. De frente, de frente e come aí, aí fica complicado. Não tem Schumacher, não tem Damon Hill. Hoje, quem meteu medo em Senna, fui eu. Sem a Kombi, né? Deixa a Kombi ali, coitadinha. Não tem nada a ver com você. Não tem culpa do seu talento todo. E vem para a freada do S de quem? Do Senna. Tá, 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 tá. Bom, então o S do Prost, né? Do Senna ou do Prost, né? Dependendo do ano passado. Agora vai, bem baixo, bem baixo. Todo o acelerador, toda a potência. Sai aberto aqui. E aqui é o muro do Berger, que afastaram. Foi pra batida do ano passado. E continue pelo muro do Berger. é exatamente agora passamos reto ai 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 olha bandeira preta pra você desclassificado ok cansei de sofrer tudo tem limite finalmente este automóvel vai ser chofer agora sou obrigado a desfazer a bobagem que você fez né sim de admitir a largada dele é um pouco melhor vamos que vamos e aqui já está a 250 por hora em sexta marcha coração a 300 coração a 1000 por hora voltamos ao boxe e a vida real eu continuo repórter cena é cercado pelos fãs graças a Deus este país tem pilotos de verdade